2020, geralmente muda, e ela falou que sim, que são as temporadas que eu dublo, que eu quero muito assistir E deixo essa dica pra você também, você que gostava desses desenhos mais antigos da Nick Jr Lado a lado, lado a lado, lado a lado, lado a lado, lado a lado Ei pessoinhas, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é coisas que eu dublo que tem na plataforma Amazon Prime Video Sim, essa plataforma entrou o que? Recentemente na minha vida, claro né Porque a quantidade de vocês pode ter há muito tempo E aí, eu vim contar pra vocês o que que tem lá na plataforma que eu dublo E tem coisas muito legais que eu nunca tinha assistido E estou assistindo por conta disso Então antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal Não se esqueçam de curtir, like que me ajuda muito Já tá agora, o que que custa meu anjo? Não vai doer nada E me ajudem comentando também o que que vocês mais gostam Que eu dublo da Amazon Prime Então comenta aí, porque vocês sabem quanto mais comentários tem Mais YouTube, distribui, me ajuda E também me sigam nas redes sociais TikTok, Instagram E vamos pro vídeo Tchururu, tá um calor abençoado Viu? E não, toda vez que eu faço isso Sempre eu posto num dia que tá frio Entendeu? Ou quando tá frio Eu sempre posto num dia que tá frio É a vida, gente, eu gravo antes os vídeos Pra, né, a gente tem tempo pra editar E é isso, vamos pro vídeo Primeira coisa que eu dublo da Amazon Prime E a coisa que eu mais gosto de, né Jamais gostei de dublar na vida Que é Quebra Nozes e Os Quatro Reinos da Disney Que eu dublo a Princesa Clara E só tinha lançado nos cinemas Não tinha ido pro Disney Channel O... a minha vai passar Mas a gente foi coisa de novo Disney Channel, Disney Next Day Disney Junior Nossa, tá bem alto Então eu vou ter que esperar mesmo E, então, eu consegui assistir esse filme E eu amo, né Sempre que estudou uma princesa da Disney Devolve a minha chave É engraçado que toda vez que eu assisto alguma coisa De devolve a minha chave Minha mãe e meu pai, a gente já se olha e fala Devolve a minha chave Quem assistiu o filme Vai saber o que eu tô falando Próximo é um que também foi lançado só nos cinemas E eu nunca tinha assistido Tava bem preocupada Porque eu queria muito assistir Não preocupada, né Eu tava ansiosa pra assistir esse filme Que é a Mary e a Flor da Feiticeira Que ela me lembra muito o filme Pônio Que eu também dublei Ela é ruiva Ela é doidinha E é muito bacana Esse filme eu dublei a Mary E ela fala o tempo todo Então não é... Não são tantos filmes Que eu pego uma protagonista Que fala o tempo todo Sempre tem um coadjuvante Um amigo Uma amiga E esse é ela falando quase o filme inteiro E é muito legal assistir com a minha mãe E a gente aprovou Abriu o selo de aprovação E a gente vai alencar Próximo Ah, o Wi-Fi Half Gente, também foi pros cinemas E eu não tinha assistido Não sei por que eu não assisti Na época Eu acho que eu não consegui ir aos cinemas Não sei o que que rolou Mas eu consegui assistir Que vocês sabem Que eu já dublei Eu estou na Ralph Eu dublo a Tafita Caramelo E em Wi-Fi Half A Tafita aparece Ela aparece bem menos Eu confesso Mas o filme é muito fofinho Aparece as princesas da Disney Então assistam Que eu acho que vocês vão gostar O próximo Ah, vocês sempre me perguntam isso, gente O desenho Top Wing É porque eu fiz teste Pra dublar uma das pinguinzinhas principais Protagonistas Mas não passei E eles me deram um outro personagem Que esse, meu Deus Dá um trabalho A bichinha aparece de vez em quando Mas acaba com a minha voz Que é a Esquilinha Shirley Sim, passa tanto na Nickelodeon Tanto na Nick Jr E tanto na Amazon Prime Video E sempre me perguntam Por que você não fala dela? Por que você não fala dela? Gente, porque eu esqueço mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu sou esquecida E aí eu dublo essa Esquilinha Doida Perturbadinha Que nem eu Próximo Ursinhos Carinhosos Na Terra do Carinho Eu amo Ursinhos Carinhosos, gente Eu sempre assisti quando era criança E aí tem várias versões É como se fosse uma Leuropone Uma Leuropone tem um monte de versão E Ursinhos Carinhosos também tem várias versões E eu dublei Ursinhos Carinhosos Na Terra do Carinho Em que eu duplo a Coraçãozinho E ela é muito fofa Ela é rosa pink Aquele rosa quase roxo E um monte de coraçãozinho assim Na barriguinha dela E ela é muito fofa Então não podia deixar, né? De falar aqui no vídeo Próximo Ah, esse daqui também É um filme É um desenho Se chama Puppy Dog Paws Se eu não me engano Tem um outro nome Em português Mas eu não achei Que é dos cachorrinhos E eles são muito fofinhos E é de uma cachorrinha Que se chama Sidney E ela tem tipo Uma orelhinha Que cai assim no olhinho dela Ela tem que falar E fazer assim Toda hora Então é bem difícil dublar Porque no meio da fala Ela faz o E aí pode dar puf O que é puf? É tipo Esse barulho de No microfone Fica horrível, né? Esse som Então a gente precisa Usar o anti-puff Mas mesmo com o anti-puff A gente tem que fazer várias vezes Ah, uma dica É dublar assim mais de lado Quando é esse Fazer Porque aí não vai diretamente No microfone Vocês, né? Não sei Eu só soltei aqui Não sei se vocês queriam saber sobre isso Próximo Nashville É uma série Que tem milhões de temporadas E eu comecei a dublar Desde Nerd Começou E na última temporada Eu fui substituída do nada também Eu tive um probleminha E fui substituída Mas a maioria dela Tem a minha voz Que eu dublei a Mad Eu cresci com a personagem E é uma história muito bacana De indústria musical Como fazer música Os produtores musicais Como que é a realidade Nos bastidores É muito bacana Pra quem gosta Quer saber mais Como que é nos bastidores Essa série Ela é muito forte E ela é muito real Tem algumas coisas Bem parecidas Com a vida real mesmo Então eu recomendo Assistir Nashville No Amazon Prime Video Próximo Ah, filme Midnight Sun Todo mundo fala Que esse filme Dá pra chorar Eu confesso Que eu nunca assisti Uma pena mesmo Porque assim Eu fico protelando Gente, tem tanta coisa Na minha... Vocês são assim também? Vocês querem assistir mil coisas Aí deixa na lista Aí quando você tem um tempinho Pra assistir Você tem preguiça? Sim, sou eu Aí assiste a mesma coisa A mesma Que é o quê? Que que eu assisto sempre Eu sei falar Friends Sabe sim Friends Então eu sempre tenho preguiça De conversar uma coisa nova E assisto Friends Quem que é assim, gente? Pode não ser Friends Mas eu... Seu pai Meu pai Ah não, ele tá assistindo Manifest agora, gente Inclusive não é da Amazon Prime Como eu não tô sendo paga Pra nada pra ver esse vídeo Na Globoplay Gente, Manifest É uma série incrível Meu Deus, assistam Próximo Ah, Midnight Sun Falei do Midnight Sun Eu dublei a Zoe É uma vilãzinha Ela trata a protagonista mal Ah, tô fazendo umas coisas Um pouco mais, né Diferentes do que eu sempre faço Próximo Buck e o Cão Selvagem Gente, esse filme É aquele típico filme De sessão da tarde Que eu nunca tinha assistido Na minha vida Então quando eu assinei, né O Amazon Eu fiquei procurando A Amazon Não sei se é ovo ou a... Não sei É como você quiser chamar E aí eu fiquei procurando Pra ver o que que tinha Que eu dublasse, né Pra ver Pra conhecer Pra eu pudesse Pra poder assistir E tudo mais E aí eu vi esse Buck e o Cão Selvagem E eu dublei há muito tempo atrás Então eu fiquei muito feliz de achar Eu dublo a personagem Ryan Ela é a protagonista E é muito bonitinho É um cachorrinho Tipo o Husky Siberiano E é feito lá na neve É muito fofo Então assistam, por favor Próximo A outra cachorrinha Que vocês sempre perguntam pra mim É o Air Buddies Buddy em uma nova confusão Em que eu dublo A filha do Buddy E as filha Que são os filhotes Do Buddy Que é a Rose Buddy Em homenagem a minha mãe Chururua Ela tem um lacinho rosa E a minha mãe odeia a Rose Por que que ela odeia a Rose? Eu não odeio Você odeia a Rose Por causa de mim Você odeia sim Nem vem falar que você não gosta Que você Eu não suporto Do Oz Eu não odeio É pior ainda Próximo Ah E Ai eu descobri Recentemente Uma pessoinha me mandou Gente Eu tento responder o máximo Vocês no direct Nos comentários No Nas redes sociais Em qualquer Mas é muito difícil Mas assim Por favor Tenham paciência Porque eu tento responder O máximo de pessoas E conversar com o máximo De pessoas possíveis E eu tento o meu máximo Então por favor Não Não Ai gente Ai uma pessoa Que me mandou por direct Estava assistindo super fofos E Esse desenho é muito antigo Né gente Foi em 2006 E eu nunca tinha mais assistido Eu não conseguia assistir Muito super fofos E foi um dos Desculpa E foi uma das coisas Que eu mais Que foi mais difícil De fazer na minha vida E ela me indicou Se você procurar No Amazon Prime N-O-G-G-I-N Nogin É tipo Vai te levar Pra tipo Uma outra plataforma Dentro do Amazon Que só tem Séries infantis Da Nick Jr Então tem Super fofos Que eu dublo Lini E tem Nihau Kailan Que eu dublo É o Lulu Só que você tem que pagar Um valor a mais Né Eu não me informei ainda Porque eu sou bem Mão de vata Então não sei se eu vou Né Contratar Mas eu achei que Seria legal Bacana Vocês saberem disso Porque Meu pai por exemplo Um dos personagens Que ele mais gostou Que eu dublei Foi o Lini De Super fofos E eu não tive tanta oportunidade De assistir Mas eu acho que Eu vou deixar Minha mão de vaquice Não sei nem Seria assim que fala De lado E contratar Pra assistir Tem duas temporadas Aí eu perguntei Pra pessoinha Que tava assistindo Se era A versão que eu dublava Porque faz mais Porque faz mais de dez anos Foi em 2006 Foi em 2020 Geralmente muda E ela falou que sim Que são as temporadas Que eu duplo Então eu quero muito assistir E deixo essa dica Pra você também Você que gostava Desses desenhos Mais antigos Da Nick Jr Tem um monte Nessa plataforma Noggin E é isso Pessoinhas Eu espero que vocês Tenham gostado De assistir esse vídeo E também por favor Comentem aí nos comentários Comentem aí nos comentários Escrevam aí nos comentários Qual personagem desses Que eu falei Vocês gostam mais Qual vocês assistiram mais Qual vocês acharam mais legal Pra me ajudar também A dar engajamento no vídeo E é isso Não se esqueçam então De se inscrever no canal Curtir Me seguir nas redes sociais E é claro É claro A gente te liga Até beber Um beijinho Deus abençoe vocês Tchau Fiquem com Deus Tá muito calor aqui Tomara que Quando eu postar esse vídeo Esteja mais fresco Aleluia Bebe água E aí Anjinhos de Luz Vocês já assistiram O meu último vídeo? Ainda não? Então é só clicar aí E também tenho os recomendados E não se esqueçam De curtir Se inscrever E compartilhar Com todos os seus amigos Tá? Taca-lhe pau nesse carinho Taca-lhe pau no Taca-lhe pau no Taca-lhe pau no